Nessa quinta-feira, em reunião com os representantes da ANREC, foi discutido sobre a remuneração dos agentes de saúde. E eu estou aqui com o Jorge Kó, que é presidente da FECAM, e ele vai explicar pra gente como que ficou decidida essa questão. Na verdade, a FECAM é muito contra esses pisos nacionais para todas as categorias. Mas o piso agora que foi fixado pelo governo federal para as agentes comunitários de saúde e endêmicas foi do valor de R$ 2.424. Nós todos vamos pagar, porque esse recurso é repassado pelo governo federal. O governo nos repassa esse valor e nós podemos pagar as nossas agentes. Agora, os encargos sociais, a insalubridade e outros direitos que elas têm, isso é por conta do município. Mas ficou combinado entre os 12 prefeitos que nós vamos arcar com o piso nacional, porque há o repasse do governo federal. E outros direitos ficariam a cargo de cada município, querendo ou não pagar. Isso é o que nós decidimos na tarde de hoje. Prefeito, e como isso vai impactar no orçamento dos municípios? Com o piso desses agentes comunitários não impacta, porque o governo federal nos repassa esse recurso. Nós já estávamos pagando todos os direitos que os agentes têm. Então, na verdade, alguma prefeitura que não paga a insalubridade, se pagar 20% em cima do R$ 2.424 é que pode impactar. Mas a maioria já pagam a insalubridade e o governo, então, nos repassa. Acredito que esse piso das agentes não vai influir muito no nosso orçamento. Agora, dos enfermeiros, dos professores e dos farmacêuticos que foram aprovados essa semana, esse sim vai prejudicar demais os cofres das prefeituras.